E começamos esta segunda parte com o prometido que é devido, Sandra e Ricardo Rodrigues já estão aqui sentados ao meu lado para falar um pouco da sua carreira, para fazermos o balanço do ano que está a fim de dar e para falar do videoclipe que daqui a pouco faremos a apresentação. Obrigada por escolherem esta casa para apresentar o vídeo, Sandra. É assim mesmo, e aqui é a primeira vez que vamos a mostrar e bom, obrigada sempre a RTP porque sempre está atento ao nosso trabalho mais de 22 anos juntos, se pode dizer, e bom, não era a maior maneira de agradecer, era mostrar também o que estamos a fazer com muito carinho, muito sacrifício, mas também com esse gosto de dar o nosso melhor ao público. E vocês andam em digressão por diferentes sítios, não é? No fim de semana, conta-nos onde é que andaste, Ricardo. Fui numa parte do mundo, do continente africano, fui na África do Sul, onde tínhamos duas semanas, a ter um contato não só com a comunidade portuguesa, como também com a comunidade latina e sul-africana. Foi uma experiência muito bonita, para mim foi a primeira vez, e acho que o começo de muitos projetos que vamos desenvolver lá, porque a intenção é aprofundar, é apoiar também os madeirenses que estão espalhados no mundo, que acho que é importante. Eles diziam lá, eu gosto de vocês, porque fazem uma espécie de embaixada cultural, e acho que nós temos é que lutar sempre por fazer isso, e por levar o que seja a música portuguesa, a música em castelhano, em espanhol, porque é a nossa identidade, nós somos Portugal, somos Venezuela, e vamos defender onde podamos estar, acho que é a intenção. Achas que essa chave do vosso sucesso é conseguirem abraçar tanto o público-alvo luso como o venezuelano? Sim, totalmente. É dizer não só o português, que sabemos que a comunidade é muito grande pelo mundo fora, senão também a comunidade latina, que não é só o venezuelano, é o mexicano, é o cubano, é o porto-riquenho. É dizer, muita gente que aparece em frente ao peruano, vem em frente e diz, ah, eu gosto dessa música, eu sou do tal lado. É dizer, isso é, sem dúvida alguma, enche a alma, e a nossa música vai destinada exatamente a isso. Tanto que agora na África do Sul foi muito engraçada, porque a sério sentia-me como em casa, a dizer, sentia-me como se estivesse na Venezuela, o público era muito dado assim, sabes, a dançar, e uma grande festa, e eu digo, ah, parece que já estivemos aqui antes. Sentiste mesmo bem? Sim, muito bem, a sério que foi muito bom, e mandamos um beijinho a todos, porque sabemos que nos estão a ver, tanto que há pouco recebemos uma mensagem da Rita, que é uma das raparigas que esteve conosco, e estão a ver o programa, e dizer, ah, que bom, mandamos beijinhos para toda a comunidade sul-africana e a todo o mundo que nos está a ver neste momento. E o vosso coração também aperta e um pouco pela Venezuela, não é, Ricardo? Falava aqui com a tua mana há pouco, neste momento as visitas lá não têm sido tão fáceis, pois não? Não, é uma situação um pouco complicada, e é muito difícil falar, porque é um tema muito complexo. O que nós, sinceramente, o nosso apelo é que o país melhore, a situação melhore, não se esqueçam dos portugueses que estão lá, porque há muitas pessoas a passar dificuldade, é uma situação um pouco complicada, mas o que nós sabemos fazer é dar a voz a muitas pessoas que não têm voz, e tentar arranjar uma solução no que nós podemos fazer. E, segundo, nós fazemos músicas, que a intenção é alegrar, a intenção é levar o melhor do país, e há muitas coisas positivas que a Venezuela tem, sinceramente uma fácil, um processo difícil, mas espero que pronto a situação melhore para bem de todos, porque acho que a Madeira fica melhor, porque a migração volta em massa, como se pode dizer, e desfruta, investe, vem aqui e compartilha também com a família, porque tem sido, ao longo destes tempos, uma situação um pouco anormal. Às vezes, desculpa que falo um pouco sobre isso, mas às vezes escrevem as pessoas e dizem, é Pato, mas tu vais ficar por esse lado, não vais vir por aqui. E eu digo, eu acho que neste momento faço mais falta fora que dentro, porque lá dentro ia ser difícil trabalhar, e cá fora estamos a fazer muito mais, estamos a apoiar muita gente que precisa. Às vezes mandámos medicamentos, mandámos isto, mandámos aquilo, fazemos os contactos, vê, vai aqui, vai cá, daqui também. Somos uma espécie de confuado. Sim, somos exatamente, porque tentámos solucionar esses problemas que estão lá. Às vezes combinar viagens, combinar, dizer tanta coisa que eles lá não têm a maneira de fazer, e nós cá sim podemos. Então, acho que é isso. É que conseguem fazer a diferença. É um que fazemos desde fora, e dentro não íamos conseguir. E no vosso videoclipe, também fazem um pouco isto. Uma homenagem a Venezuela. Sim, claro. Foi gravado lá, grande parte do vídeo. A nossa cidade. Sim. É a Vitória. É a Vitória, onde nós nascemos, na praça principal. E, bom, para mim, é super emocionante ver o vídeo e ver a nossa gente, não é? E, ainda mais, com o Oscar de León, gravamos diretamente com o Sonero del Mundo, num concerto em Puerto Ordaz, isso já há 12 horas da cidade de Caracas. Tivemos a oportunidade de estar com ele, e, bom, está registrado neste vídeo, que, com muita honra, ele sempre quis que fizéssemos uma homenagem. Uma homenagem, não só aos venezuelanos que receberam com os braços abertos à comunidade estrangeira, senão também aos portugueses que semearam impérios e grandes coisas lá na Venezuela, e no país que fez com que desenvolvesse ainda mais. É por isso que era inevitável ser o alvo do vosso videoclipe, não é, Ricardo? Sim. Venezuela, mas também tem madeira, não tem? Claro, foi gravado também, isto foi material em conjunto, tem a ver também com o nosso CD, foi gravado na Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Venezuela e Aruba. E no vídeo nós tentamos também recolher o melhor de cada pessoa, ou cada equipa de trabalho que temos feito. E acho que, até agora, a experiência foi muito positiva, até um belga teve na nossa edição do vídeo, e, como nós dissemos, é recolher o que foi essa imigração de há 40, 50, 60 anos para a Venezuela, e como uma medida de agradecimento do povo venezuelano à comunidade portuguesa que tanto tem dado ao país. Acho que é um intercâmbio, se pode dizer, de experiência, é um intercâmbio de obrigados, entre Oscar de Leão, que representa o que é a parte do venezuelano, agradecendo o português, e nós que representamos o que somos, que é filho de portugueses, que é, estamos aqui, fizemos um trabalho, fizemos uma vida, e agora estamos a levar a nossa mensagem fora, mas não esquecendo que somos nascidos na Venezuela. Já agora queria aderir que o vídeo, tanto lá como aqui, está presente em grande quantidade de figuras. Tal caso, por exemplo, aqui, contamos com o Juan González, quem faz parte das danças, junto às meninas do Zumba, e também a toda a equipa na minhaterra.com, quem fez essa ligação aqui na Madeira, para nós podermos desenvolver o projeto aqui. E acho que agora ficamos todos curiosos para ver o videoclipo, pode ser? E antes, Sandro? Ah, sim, também estamos aqui no Pequena Madeira, fazendo um trabalho em conjunto, uma parceria com o Sandro João, no qual agora tem a ver mais com desenvolver os nossos projetos musicais. Aqui na região tem sido um trabalho muito interessante, porque é, se pode dizer, estabilizar um pouco o nosso trabalho artístico, chegar a esses espaços onde ainda não chegamos. com o Sandro João, temos tido, se pode dizer, temos formado uma equipa de trabalho, e agradecemos também a ele a disponibilidade, e a, se pode dizer, a cabeça tem tido para inovar e fazer coisas diferentes, porque essa é a nossa intenção. Claro, para ajudar o agenciamento. A intenção é fazer coisas diferentes e tentar chegar a maior quantidade de pessoas possíveis. Obrigada. E que unidos podemos fazer muita coisa. Pois. Então, acho que fazer equipa é importante. E agora vamos então à apresentação oficial do videoclipo, aqui dos nossos dois amigos de Madeira Viva, Sandra e Ricardo. Obrigada, Sofia. Obrigado. E aí É Sousonero Sabroso Portugal e Venezuela, Venezuela e Portugal Que rico Sabrosa, né? Oye, mi son de coração, oye, mi hermano Unindo a Portugal con o pueblo venezolano Oye, mi son de coração, oye, mi canto Unindo a Portugal con o pueblo venezolano Así é É um povo trabalhador Que vino para minha patria Demostrando com tesão O que é sua fé e sua constância Un exemplo de país Que está de braços aberto Recibindo ao extranjero E haciéndolo como o nosso Oye, mi son de coração, oye, mi hermano Oye, mi son de coração, oye, mi canto Oye, mi son de coração, oye, mi son de coração, oye, mi hermano Oye, mi son de coração, oye, mi son de coração, oye, mi son de coração, oye, mi canto Os quatro cantos do mundo Oye, mi son de coração, 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 oye, mi son Vamos, meu irmão! Su vida, paraíso, Venezuela e Portugal. Que me apura, obrigada! Muita-me o som de coração, escuta-me o canto, unindo a Portugal com o marro venezolano. Hoje é o som de coração, hoje é o canto, Venezuela e Portugal, por sempre seremos irmãos. Vamos, abroso! E que belo vídeo aqui, em estreia no Madara Viva. Obrigada mais uma vez à Sandra e ao Ricardo Rodrigues, a dois luso-venezuelanos que andam a marcar a diferença, a passar a sua mensagem pelo mundo.